Então, vamos começar. Eu vou aplicar primeiro um lápis jumbo, esse daqui é da Oceane, vou aplicar na pálpebra o lado branco. Ele vai ajudar a fixar a sombra e estacar a cor também, vai somar com o dedo mesmo, tá? E aí, faz tempo que eu não gravo vídeo, tô pagando muito pálpebra. Acho que eu nunca fiz isso. E eu espero que eu volte de vez a gravar vídeo, sabe? Porque toda vez eu falar, voltei, 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 não voltei nada, aí eu paro de gravar. Dá tanto trabalho, vocês nem imaginam, quem grava sabe, mas quem não grava não tem noção. Chega de reclamar da vida, né? Eu vou passar agora... Eu vou usar esse pigmento da Dylos Pro. É, não tem a cor aqui. Não tem, é número 22, é por número, não por nó. Igual os batons. Eu vou usar essa cor, com o pincel de sombra mesmo. E vou marcar meu cônca. Com o rosa. Esse rosa tão lindo. Eu acho que ele é da mesma cor do batom da Dylos. Só não lembro agora qual cor, mas é bem parecido. E aí, com o pincel mais gordinho, eu vou resumando. Nem parece que rola, né, olhando desse lado. Bom, a gente só vai usar três. Na verdade são duas cores e iluminador. Eu gosto mais de maquiagem assim, mais fácil de reproduzir para vocês. Agora eu vou usar... Já esfumei. Esfumei, não esfumacei, tá? Já esfumei. É, agora eu vou usar o outro pigmento. Tá? Os dois estão abertos, tá? Que eu fiz primeiro o muro. É... Esse daqui, o azul. Um azul bique, bem forte. É número 34. Daí eu coloquei na tampinha, assim, para ficar mais fácil para pegar. Que pigmento... Gente, faz uma sujeira. Faz uma sujeira. É pior que criança com guache, sabe? Sou eu com pigmento. É... Vou aplicar aqui no restante. Olha, acho que na câmera ele deve estar muito forte. Se é ao vivo ele já é... Imagina... Na câmera. Ai, de novo, meu Deus. Tem que esconder esse celular quando estiver gravando. Mais um pouquinho. Então... O bom de pigmento é que não é muito o que você precisa, entendeu? Eu... Dou um pouquinho de nada já... Se eu já tenho resultado. Vou dar uma limpadinha aqui que caiu um pouco. O pigmento sempre cai, gente. É que como eu estou gravando já o segundo vídeo para vocês, eu gravei da pele, contorno e agora a maquiagem. Mas... Se fosse para fazer só a maquiagem mesmo, eu faria primeiro, se você for sair. Faz primeiro os olhos, depois faz a pele, porque se acontecer de borrar, pelo menos você já... Então... Dá para você limpar com demaquilante, com tônico, tudo. E quando a pele está feita é ruim que daí sai, né? Eu deveria ter feito o contrário, mas... Eu queria mostrar mesmo só o contorno. Se eu já tiver colocado o vídeo do contorno, eu deixo o link aqui para vocês. Vou aplicar mais um pouco. Eu amei essas cores. Eu recebi os pigmentos da Dylos, da Dani Cosmetics. Tem para vender lá. Tem, eu acho que, online e nas lojas também. Aqui em Crescaba, fica lá na Governador, perto do Mercadão. Mais um pouco de rosa. E eu amo rosa. E eu amo rosa. Aquele pincel, aí tá legal. Pode somar. Fica bem legal essa mistura do rosa com azul. No degradê ele fica meio roxo. Fica lindo. Espero que todo mundo goste. É uma maquiagem que não é todo mundo que acho que vai gostar. Mas eu vou... A próxima eu vou fazer uma maquiagem mais neutra. O que... E para todo mundo. Assim, não todo mundo, porque na verdade a gente nem consegue agradar todo mundo sempre. Mas... Vou tentar. Agora eu vou iluminar. Vou usar este pincelzinho aqui. E vou usar o Mary Lou Manizer. Que é o iluminador da The Balm. Que eu sou maquiadora. Da marca. Por isso eu amo. Vou iluminar aqui. O cantinho interno. Gente, é um ponto de luz tão lindo que dá este segundo. Deixa a maquiagem perfeita. E vou passar também um pouquinho abaixo da sobrancelha. Desse lado eu não estou passando ainda. E a vantagem dele é que você pode usar como iluminador do rosto. E da maquiagem mesmo, como sombra. Porque tem um iluminador que você compra. Que é só para a área dos óbitos. Prateado. Não dá para você usar em tudo. Só na maquiagem mesmo. E ele, ó. É bem grande. Ele é do tamanho de um pó. Bem legal. A sombra já está feita. Bem rapidinho. Por ser duas cores. Agora eu vou passar o delineador. Só o lápis primeiro, vai. A louca. O lápis. Esse daqui é o lápis. Ele é cor champanhe. É da água de cheiro. Eu não sei onde que vende aqui para esse carro. E nem em nenhuma loja online. Dá. Amado boa. Vai lá open esse lado. Então da multiplicação. Os olhos. Partimento. A gente vai fazer o gatinho, então, puja aqui. Bem gatinho mesmo. Gente minha, eu pago muito o pau pra fazer o delineador, pra fazer o delineador, o delineador já vem pronto, besta. Tem que fazer essa pontinha, me irrita isso, quando tá acabando o delineador, aí bem na ponta fica assim. Pronto. Daí embaixo, em vez de lápis, eu usei a sombra azul mesmo. Daí tá aqui na tampinha, ó, eu vou pegar um pincel chanfradinho. E... Passar. Passei bem embaixo. Deixando bem rente aos cílios, pra poder destacar o lápis de champanhe. Passei bem embaixo. Passei bem embaixo. Passei bem aqui, ó. Deixando bem, ó. E agora eu vou colar. Ah não, colar não. Vou passar a máscara. Eu vou usar a da Mary Kay A Lash Love E daí eu vou colar os cílios e já volto Pra finalizar a maquiagem Quer até eu colar os cílios? Uns 30 minutos de vídeo Mentira O inferior também Prontinho Peraí, tá? Vou colar os cílios Então bora Então, como eu estava dizendo É... É que acabou a filha Não se esqueçam de se inscrever no canal Aqui em cima, aqui embaixo De dar um like pra mim Acompanhar nas redes sociais Blog da Gabi No Facebook No Twitter Blog da Gabi também No Snapchat Eu tenho Snapchat É gap.brisolo E no Instagram Que é gap.brisolo Então é isso Um beijo E até os próximos vídeos Robots Robots I used to know E por favor aqui, eu tenho osób E aí